Maravilha, então vamos para a nossa primeira pauta, falando de tretas, estamos falando de uma treta nuclear, meus amigos, olha só. Rússia pode defender territórios com armas nucleares, diz Medvedev, o vice-presidente do Conselho de Segurança do país, subiu o tom das ameaças feitas por Putin. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, disse nessa quinta-feira, dia 22, que o país vai usar quaisquer armas no arsenal de Moscou, incluindo armas nucleares estratégicas, se necessário, para defender territórios ocupados na Ucrânia e reivindicados pelos russos. Abre aspas, a Rússia anunciou que não apenas as capacidades de mobilização, mas também quaisquer armas russas, incluindo armas nucleares estratégicas e armas baseadas em novos princípios, podem ser usadas para tal proteção. Com a fala, ele subiu o tom das ameaças nucleares feitas ontem pelo presidente russo, Vladimir Putin, durante pronunciamento à nação pela TV. Ele aproveitou a declaração para reafirmar que os referendos das regiões ucranianas de Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia, invadidas pela Rússia, vão ocorrer a partir de amanhã e, abre aspas, não há como voltar atrás. Abre aspas, novamente, o establishment do Ocidente e todos os cidadãos dos países da OTAN precisam entender que a Rússia escolheu seu próprio caminho, afirmou. As votações, organizadas com poucos dias de antecedência, subocupação militar, foram rotuladas como farsas por Kiev e seus aliados ocidentais. O presidente Vladimir Putin anunciou na quarta-feira, dia 21, a convocação de cerca de 300 mil reservistas para ampliar a presença no campo de batalha. Ele ainda disse que o país está pronto para responder a ameaças nucleares do Ocidente. Abre aspas. Nosso país possui uma variedade de armas de destruição, algumas mais modernas até que as dos países da OTAN. Isto não é um blefe, declarou Putin durante o pronunciamento à nação. Eduardo Meira, quero te ouvir a respeito disso. Talvez um dos pronunciamentos mais duros que a gente tenha ouvido desde que começou a ofensiva da Rússia sobre a Ucrânia. Queria te ouvir. Como é que você analisa? Análise preliminária a respeito desse tema aí. Ítalo, tem muita coisa acontecendo por lá. Tem muita coisa acontecendo e, de certa forma, o negócio não saiu muito bem, obviamente, da forma que o Putin ensejava. O que acontece? No início, aliás, até agora, ele não tinha declarado uma guerra à Ucrânia. Eles estavam falando que era uma operação especial na Ucrânia. De acordo com a constituição deles, com a constituição russa, quando você está em operação especial, você não pode levar recruta. Então, eles tiveram perdas, tiveram baixas grandes lá, de generais, de coronéis, de alta patente. Eles tiveram uma baixa muito grande. Isso começou a deixar o Putin muito nervoso. Claro, ele sabia que ia ser, ele achava que ia ser um tanto mais fácil, um tanto mais simples. Só que depois, eu não sei, Ítalo, como é que funciona a cabeça de ditador, essa cabeça dessa galera muito doida aí. Eu não sei como é que... Porque ele entra com um objetivo, parece que vai mudando o objetivo. Não sei se ele vai pensando que ele é Deus. Aí, vai mudando o objetivo no meio do caminho e, depois, ele chegou a assumir que era uma guerra colonial, que ele queria retomar partes que são russas por direito. A verdade é que Lugansk, Donetsk, essas partes ali, tem muitos separatistas pró-russos lá. Então, tem muitos russos lá que se acham russos. E, por isso que, lógico, ele quer fazer referendo, porque ele tem certeza que a galera vai querer se separar. No final das contas, Ítalo, o negócio acabou saindo do poder dele, do poder de consciência dele. E tem acontecido agora, principalmente depois dessa convocação, o pessoal deve ter visto imagens aí. Se você tiver, Ítalo, seria interessante mostrar. Que são imagens da evasão de russos pela Georgia, que eles querem chegar à Finlândia depois dessa convocação. Porque a molecada não quer ser convocada. Aquele negócio de segurar, fazer campeonato de tapa na cara, campeonato de soco na cara, que o russo gosta de fazer, machão, machão, machão. Mas na hora de uma guerra, meu irmão, esse negócio de machão aí é bagunçado assim, não, entendeu? Então, a galera tá vazando de lá, tá todo mundo saindo de lá. E também ainda, de acordo com a Constituição Russa, existem duas hipóteses pra eles lançarem mão de armas nucleares, tá? Que são uma invasão direta ao território russo e se correr risco da unidade russa se quebrar, da República Russa se quebrar. Alguma ameaça muito séria. Ou também ameaça com outras armas nucleares. Claro, se lançarem armas nucleares lá dentro, eles vão lançar de volta. Isso aí não tem dúvida, né? Então, de acordo com essa Constituição, então, por isso, a desculpa seria essa, por isso que eles não ameaçaram ainda, de fato, assim, tão veementemente com armas nucleares, porque ainda não estaria na legislação dele o uso delas. Mas a partir do momento que eles tomam, ou retomam, né, se conseguirem agora, porque algumas campanhas deram uma fracassada, houve uma contra-ofensão ucraniana, eles conseguiram pegar já um grande pedaço lá de Donetsk, Lugansk, toda essa região que fica ali no nordeste, né, fica no leste, fica no leste da Ucrânia, na fronteira com a Rússia, Crimeia fica aqui no sul, né? Então, a verdade é que agora, se eles retomarem, e esse referendo, referendar de fato, se a população referendar de fato que aquela região é russa, a partir daí, se a Ucrânia, essa é a jogada dele, se é a Ucrânia, ou alguma liga, alguma, qualquer, algum, né, de países, enfim, se alguém tacar uma bomba lá dentro, tacar um míssil lá dentro, aí vai ser considerado agressão ao território russo. E aí eles teriam a autorização da própria Constituição, teriam autenticidade, segundo a Constituição deles, pra usar armas nucleares. Então, a ameaça dele é uma ameaça fundamentada, tá, fundamentada em todos, em termos legais e tudo. Acontece que, como eu falei, esse pessoal tá fugindo e tá tendo muito protesto lá nas ruas. Mais de 1.500 pessoas já foram presas lá na Rússia, tá, principalmente em Moscou, porque o pessoal tá revoltado, né, com declaração de guerra, né, assim, enfim. Então, o Putin tá passando por um momento político delicado, muito delicado. A verdade é essa. A oposição lá botando muita pressão também. Então, enfim, o Ítalo, eu não acho que ele tá blefando, não, tá, de fato. Eu acho que ele tá dando o all-in, né, ele tá dando a cartada final, tá dando aquela, assim, a jogada desesperada, né, enfim. E tá mandando ver na verborragia. Hoje eu tô com dificuldade de falar, Ítalo, acho que foi a escapega também. Na verborragia aí, botou quente mesmo, falou que não tá blefando. E, de fato, ele tem mesmo, no arsenal deles, eles têm armas de tecnologia superior, sim. Por exemplo, em tanques de guerra, o T-90 é o melhor tanque do mundo, é russo, né. Mas também, assim, guerra já é outro papo. Guerra é outro papo, guerra é uma questão econômica, é uma questão de, enfim, de coligações, é outra história. Mas é isso, Ítalo. A minha visão é essa. Minha visão é que, de fato, agora ele não tá blefando. Eu quero ver como é que vai ser essa questão política, se ele se sustenta ali por muito tempo ou não. É isso aí, Ítalo. Perfeitamente. Valéria, queria te ouvir também, como é que você analisa essa questão. Daí surge as perguntas pra gente conversar e discutir aqui. Olha só, eu queria tentar agregar aí alguma coisa, além da excelente explicação, a explanação do Edu, partindo do comentário do Márcio Adriano, que ele comentou aqui no chat, fazendo uma pergunta. Putin atrapalhou a globalização? Perdão. Gente, de uma certa forma, sim. No momento que ele deixa de fornecer gás pra Europa, todas as grandes fábricas, os grandes fabricantes e fornecedores de fertilizantes estão ali na Rússia e há adjacências de países já tomados pela própria Rússia. E larga o mundo numa suposta escassez de alimento gritante, que é isso que a gente vai ver logo ali na frente. Sim, ele atrapalhou a globalização, ele atrapalhou a agenda verde, ele atrapalhou um monte de coisinhas que os donos do mundo, os globalistas, estavam tentando meter G.A. na população mundial. G.A. é a goela abaixo. Isto é fato. Agora, não pense você que Putin fez isso por nobreza, tá? Leia o arquipélago Gulag, que vocês vão entender do que nós estamos falando. Tanto os donos do mundo como Putin são o cramuião em pessoa e nenhum dos dois são bonitinhos. Nenhum deles é lindinho, nenhum deles tem nobreza, nenhum deles pensa no bem da sociedade, muito menos da população. Tirem da cabeça que isto pode ter sido uma defesa do conservador Putin, da sociedade saudável e da liberdade como um todo. Não. Sabe tipo PSDB e PT, que se degladiam única e exclusivamente pelo poder? Este é o ponto. Putin não é bonitinho, não há nobreza nele, não há honradez, tá? Visto que, sobre o que o Eduardo comentou, eu só queria agregar que agora virou lei, virou crime, essa lei foi aprovada, parece que é anteontem, deserção. Ou seja, se um soldado é chamado ou se predispõe a lutar no exército russo e no meio do caminho ele quer desertar, ele é punido com pena de morte. Isto foi aprovado anteontem. Por isso essa evasão gigantesca. Nos aeroportos as fotos ululam ali os vídeos pela internet, é só você dar uma buscada aí boa que você encontra, não vai ter nenhum problema em encontrar, em achar ali. A maioria das pessoas, chega a ser 95% das pessoas que estão no aeroporto russo para sair da Rússia, estão em idade militar, tá? Então, é morte. Esta é a democracia que, supostamente, atrapalhou o globalismo. Então, não sejam dicotômicos. Se o Putin atrapalhou os planos globalistas, logo ele é conservador? Não, ele é só mais um tirano brigando pelo povo da terra contra os tiranos do povo do mar. Ai, Valéria, o que é isso? Leia, professor Olavo de Carvalho, O Leão e os Ossos, ou assista o debate dele com Alexandre Duguin, que tem legendado aí na internet, à vontade, de graça, que vocês vão entender quem é Putin, quem é Duguin, qual é o plano e qual é a percepção que Putin tem dele, como pessoa, persona, do Duguin e de sua população e território. É uma briga do povo da terra contra o povo do mar e eu só vou lembrar uma coisa a você. Tudo isso tem origem na mesma crença de raça ariana, raça sobre-humana, super-humana, daquele moço do bigodinho que parece uma taturana. Pois é, o princípio de raciocínio e percepção de si mesmo e de sua nação, seu território, seu reino, é exatamente a mesma. Não se engane, o Putin atrapalhou o globalismo, sim, porém, não há honra nele. Sobre a ameaça de guerra nuclear, eu vou contar um segredo para vocês. Eu não acredito em bomba nuclear até hoje. Se a bomba nuclear tivesse existido, Hiroshima e Nagasaki não teriam plantas nascendo menos de 90 dias depois dos ataques. Então, não, para mim, aquilo lá não foi uma bomba nuclear e o Putin não tem uma bomba nuclear. E o Irã também não. O que eles devem ter são bombas poderosíssimas de destruição em massa, sim, mas muito longe do que eles propagandeiam por aí. Se você acha que a minha percepção está equivocada, você pode pontuar aqui no chat, porque eu estou em tranto estudo a respeito desse assunto e estou aberta a todas as considerações. Ítalo, é isso. Ele não tem bomba nuclear, mas ele pode ter, sim, bombas poderosíssimas. Agora, sabe o que eu queria? Fazer uma pergunta para vocês, meninos. A gente nunca conversou a respeito disso. Ítalo e Eduardo, vocês não acham que seria muito mais fácil o Putin continuar infiltrando russos nas regiões ucranianas e dando dupla cidadania? E aí dizendo, ai, não, é ucraniano que se considera russo, e está ali e ocupa a região há muito tempo, é aquela velha lorota que usam com Israel também, sobre os palestinos e sobre os muçulmanos, e começar a ir tomando, continuar tomando, como tomou a Crimeia, como tomou a Bielorrússia, do que partir para um ataque. Para mim, as coisas não ficaram ainda muito claras nesse quesito. O que vocês acham? Eu vou passar aqui para o Eduardo. Na verdade, ele já faz isso, ele já faz isso desde o início. Facilitou muito mesmo, facilitou não, eles estão dando de graça a cidadania, para quem quiser, ucraniano, quem quiser se naturalizar russo e tal, eles estão fazendo isso daí desde o início da guerra. Então, e aí não seria muito mais fácil para ele continuar essa estratégia, já que está sendo bem sucedida, do que partir para uma agressão mesmo? Eu não juntei o mesmo pé, gente, desculpa. Guerra é um negócio esquisito, né? Guerra é um negócio estranho. Tem motivos. Existe uma série de fatores aí, né? Tem que lembrar o seguinte, né? A Ucrânia, ela estava na iminência de entrar para a OTAN, por exemplo, e isso ia complicar muito a vida do Putin. Vale lembrar, tá, pessoal, que aquela região ali, a região do Dombás, que é basicamente a região que ele anexou, é uma região que é toda planície, né? Não tem resistência natural. Você ter uma OTAN ali estacionada com tropas na Ucrânia, é você ter tropas da OTAN a menos de 24 horas de Moscou. Entendeu? Então, essa situação realmente foi uma situação que causou aí um grande incômodo no Putin, né? E ele usou isso como pretexto para entrar, né? Eu acho que, de fato, houve na parte da OTAN, na parte do governo Biden, uma situação que foi o seguinte, ela se colocou, por incompetência, se colocou na posição de colocar o Putin numa situação, assim, os dois lados numa situação que não dava para sair. Por quê? Porque deixaram alimentar essa esperança da Ucrânia de que ela poderia entrar na OTAN, né? Deixaram alimentar essa esperança. Chegou num ponto, e sabendo que isso ia ser inaceitável para os russos, né? Sabendo que isso ia ser uma coisa que ia cutucar demais os russos, eu não estou aqui dizendo para vocês, pessoal, só deixar bem claro aqui, eu estou dizendo para vocês que eu estou concordando com a guerra da Rússia, né? Que é a invasão da Rússia, né? Só estou analisando como é que foi feita a situação. Então, assim, criou-se uma situação diplomática em que, se eles recuam, né? Se a OTAN recua, o que ela está dizendo? Ela está dizendo o seguinte, olha, a Rússia tem poder de veto, a Rússia, que não é parte da OTAN, pode vetar um país estrangeiro, né? Um país soberano de pertencer ou não à OTAN. E se ela veta a Ucrânia, aí ela vai começar a vetar também a Finlândia, vai vetar também qualquer outro país, entendeu? Qualquer outro país. A Suécia, né? Que eles também estão querendo entrar e não querem deixar, entendeu? Então, nessa situação. Por outro lado, por outro lado, se eles botam a Ucrânia na OTAN, ia ter o problema, né? Ia ser inaceitável ali para os russos, né? Então, tudo isso para dizer o seguinte, né? A situação foi, se colocou numa situação em que realmente o Putin não tinha saída, né? Do ponto de vista geoestratégico, né? E nem do ponto de vista interno. Porque a situação desses autocratas é sempre difícil. Ela está sempre tendo que se vender como super-homem, porque senão o cara toma, entendeu? Como o regime do cara é um regime pautado na ilegalidade, a demissão do cara também está pautada na ilegalidade, entendeu? E a demissão dele não é nada bonita, entendeu? Não tem impeachment de autocrata. Não é que nem aconteceu com a Dilma. Ah, vamos mandar ela para casa, mas ela perde o cargo, mas com os direitos políticos resguardados aqui. Não tem isso aí, entendeu? Não tem. O Putin não ia ter essa opção. Então, se o negro resolve sumir com ele, acabar com ele, meu amigo, o cara se aposenta à vida, entendeu? Não tem aposentadoria. Então, assim, enfim, acho que diversas situações são sujêneres. Agora, a Rússia, de fato, já está há muito tempo se programando para uma invasão dessa natureza. Desde 2014, pelo menos, para vocês terem uma ideia, em 2014, se não me engano, as reservas internacionais em dólar da Rússia eram em torno de 33%, algo assim. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, elas já tinham baixado para 12%, ou seja, a Rússia já não dependia tanto do dólar para negociar. Aí tinha muito ouro também, eles compraram. Já tinha muito ouro, já estava muito bem alinhado com o Xi Jinping, entendeu? Tudo isso estava acontecendo. Então, assim, tem essas questões aí. E aí E aí